Decolando da base aérea de Santos, o tempo está um pouco fechado aqui, mas em Itanhaém está melhor, então nós vamos na proa de Itanhaém, em Itanhaém a gente sobe para passar pela serra e aí eu desvio na proa de Americana. Passar aqui dois dias em Itanhaém, porque vim para cá ontem e fiquei preso, porque o tempo fechou, mas agora está melhor, ainda tem uma camadinha aí, mas está alta, dá para eu seguir debato até Itanhaém, e lá em Itanhaém já está com a volta, então lá dá para eu subir para cruzar a terra e de lá vou para a proa, a proa direto para Americana. Fui muito, muito bem recebido pelo pessoal aqui, tanto o meu amigo ligado, que convidou para vir para cá, me recebeu muito bem, me levou para almoçar, depois me deixou dormir aqui na casa dele, quanto o pessoal aqui da base aérea também, o suboficial Pablo, o sargento Allen, que estava no rádio ontem, o Adalberto, que é o responsável pelo pátio, enfim, todo mundo aqui, muito, muito legal, e o comandante da base, o Coronel Formage, muito bem recebido por todos e com certeza voltarei em breve, não vai demorar muito para a base aérea virar um aeroporto comercial, se eu toço para que aconteça logo, e aí mais um motivo que a gente viu mesmo, né, então, vamos e vamos, já 5 minutos, a temperatura está boa, já vou iniciar o táxi, vou coordenar com o rádio aqui, avisar que eu vou iniciar o táxi. O papai uniforme, bravo, delta gol, passo errado, no pátio central, vai iniciar o táxi até o ponto de espera da bravo. Adição 7, o vento agora é 260 graus com 3 quilotangos, e no altímetro a gente está 0 a 0 no 4, pode reportar para o ingresso, confirma a matrícula, é papai uniforme? Papai, reporte, bravo, delta gol, passo errado, vai reportar para o ingresso. Eu tô com o ingresso, tá pela Alfa, tá, vou lá pela Alfa, tá, gente, o ingresso a critério é reporte, liado. Eu tô caralho, não vou. Ela é permanece. Posso, passa, não vou. Ela é uma pátio radical, você faça não. Você tá através da alfa da Alfa, eu já quero ouvir a demandsa Qin, eu não souber alfa, a alfa da Alfa atrade, euюсь, eu apenas quero ouvir atação, eu estou a imagensão, não vou. Eu posso computar, olha, tá, qualquer alfa, vai frequent diferente, então, não vou, não vou. Tchau, tchau. 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 Eu vou estar lá fora do solo, bravo, Deus é bom. Pensa numa pista grande. 45 metros de largura. Meu Deus, é enorme. Ok, tudo espetalou. Vamos lá. 40, 60, 70 e 5. Uhul. Subindo que nem um foguete. Just like a home sick angel. Adoro essa expressão. Tá bom. Fibro-eixo da 1.7, o bravo, delta-golfe, com curva à direita, segue na proa de Itanhaém Gente, sua decolagem foi aos 30, pode confirmar com a autonomia remanescente e a altitude que vai manter até Itanhaém? Autonomia remanescente de 3 horas Vou manter condições visuais até Itanhaém, se possível, acima de 1.000 AGL Gente, é acima de 1.000 AGL, repórter já bloqueando o portal Praia Grande, confirma condições visuais? Estou em condições visuais agora, já 1.000 AGL, o bravo, delta-golfe Gente, repórter o portal Praia Grande Depórter o portal a Praia Grande Pára Peria Grande Olá, já montou a caramba praia, já montou a caramba de Is charger? Um número deos paraíba toda a convective tempest Andreas Saudando um número temos aqui, pode definição deI轎 Se inscreva no canal. 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 Com segurança agradeço. Bom pouso. Grabo. O Papai Uniforme, Bravo Delta Golf, decolado da Vagélia de Santos, está passando pelo portão Praia Grande, segue na proa de Itanhaém, mantendo mil pés AGL sobre a Orla, o Bravo Delta Golf. Se inscreva no canal. 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 para Itanhaém, mas o teto está muito baixo, então está perigoso para cruzar a serra. Então eu estou indo na proa de Itanhaém, um pouco mais para o sul, na verdade para o leste, ou poeste, aliás. Em Itanhaém eu já recebi um reporte de Taka Vox, então lá eu posso subir para cruzar a serra, estou voando baixo, exatamente para não ficar guardado, estou voando a mil pés sobre a orla, estou mantendo aqui, EGT 1050 graus, CHT 250 graus, voltímetro ok, pressão combustível na faixa verde, ok, está tudo maravilhoso, aqui é um trechinho que a serra chega um pouquinho mais perto aqui, então eu vou me afastar um pouquinho mais, vou ficar um pouquinho mais sobre o mar, mas bem perto, eu estou aqui praticamente em cima da praia, aqui, condição absolutamente segura, até porque essa praia aqui, ela parece uma pista né, pessoal, olha lá, para lá eu já estou vendo algumas aberturas, então se for necessário subir, eu posso subir também por cima do mar. Ah, não tem muita turbulência, nem muito vento, né, até porque se tivesse, é, teria dissipado esse, essas nuvens baixas, né, então, tá gostoso, tá bem gostoso de voar. E a visibilidade aqui nesse ponto está melhor ainda, aqui eu já estou com 10km, aquele 10km sujo, mas com certeza mais do que 5km. Maravilha, ah, então, e aí, eu acho que eu vou colocar, ah, se bobear eu até coloco meu, meu óculos escuro, aqui ainda não é o caso, não. Como eu estou voando muito baixo, eu não sei como é que vai ser o meu consumo aqui, baixo mesmo, né, amigo do mar. Então, talvez eu até faça um pouso lá em, bem aí, para reabastecer. Não precisaria, ah, mas seria interessante medir o consumo nesse trecho. Na verdade, seria a maior parte vindo de lá, né, de Santos para cá, de Americana até Santos, né. Vamos ver quanto, quanto está mostrando aqui, uma hora e meia, uma hora e trinta e sete. Eu levei um ponto sete para vir também, é, vai dar no total umas quatro horas, se eu não reabastecer, vamos ver. Agora, engraçado, cadê o cavoque? Estou chegando, já está aí, hein, cadê o cavoque que me prometeram? O que eu gostaria de fazer é, já, mais ou menos, a partir desse ponto aqui que eu estou livrando a serra, já começar a virar para a direita para subir, mas aqui não dá, não. Sem chance. Completamente fechado, isso não dá certo. Já falei com o pessoal no interior, né, em Tatuí, em Americana, tá com a volta. Então, nenhum problema nesse sentido. E, pela previsão, pela direção dos ventos, de acordo com a foto do satélite, dá para ver que as formações estão indo para o mar, então, não vai fechar o interior de São Paulo. Vamos ver, tem uma previsão de frente fria chegando no sábado, amanhã, né. Então, ó, aqui já está melhorando, ó, para cima do ar. Está praticamente cheio, já. Interessante esse voo. Primeiro, a vinda de Americana para Santos, né. Em primeiro lugar, para visitar uma base aérea, você precisa ter autorização prévia do comandante dessa base, né. O coronel Formage foi muito gentil nesse sentido e concedeu uma autorização que eu pedi praticamente em cima da hora. de lá para cá, quando eu decolei de Americana, estava Kavok absoluto, assim, sem nenhuma nuvem no céu. Mas, quando eu cheguei na serra, especificamente, tinha muitas formações, ainda estava um broken, né, não estava um overcast, mas estava um broken, então, dava para passar, mas, tem que ficar esperto. Mas, deu para, e, em último caso, para cima, estava, a camada estava bem baixa, então, para cima, estava tudo limpo. Cidade total. Em último caso, se eu não conseguisse descer, eu poderia voltar para Americana, tinha combustível mais do que suficiente, sem nenhum problema. Ó, ali em cima do marco, já está bem aberto. Então, o que eu fiz? Eu vim para Santos, quando cheguei em Santos, estava tranquilo para descer, desci sem nenhum problema, fiz circuito, fiz aquele pouso lambido A35, tranquilamente, tá? Será que eu vou para lá para subir? Eu acho que eu vou. Eu estou aqui a, três, outro, seis milhas. Pô, gente, não sei o que é bom. O Bravo Delta Golf está a seis milhas, está de Santos para Itanhaém, a seis milhas de Itanhaém, a 1000 AGL. Vai fazer uma ordem aqui nesse ponto, para ganhar altura e subir para quatro mil pés do Bravo Delta Golf. Então, vamos lá. Fica coragem nessa hora, nós vamos para cima do oceano, para subir. Ó, aqui é 2.800 RPM, mantendo 100 milhas, estou subindo a 500 pés por minuto. Dá para, estou vendo o céu azul aí na frente, estão condições visuais plenas, mas aqui eu estou na proa 7.4, estou indo em direção ao alto mar. Mas, tem que fazer isso para subir. 1.500 pés, já estou quase livrando a camada. A camada aqui já está bem mais, menos densa. Corredor papai, tem que subir a 4.500 pés. Então, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Ah, daqui eu consigo ver a praia lá longe. Soa, pelo menos 5 milhas aqui da praia, então. E aqui já, aqui já livrei. Já livrei. Opa. Agora, o que vem a ter vendo, seu azul. Maravilha. Boa. 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 2.500 pés 85 milhas por hora Estou subindo a 600 pés por minuto Estou entrando na TZ-PAN Consigo ver o mar tranquilamente Ó, principalmente por cima Perfeito, já superei a camada A 3.000 pés Aqui na frente eu já consigo ver a serra bem fraquinha Então, estou mantendo condições visuais Vou subir para 4.500 pés E aí E lá para frente, vou para a turista Como é que está o vento aqui? Eu estou com 98 de indicado e 76 no solo Então, estou pegando um ventinho de proa Como era esperado A pelo menos 20 ou 25 milhas Por hora de vento de proa O novembro é com alfa, vai ingressar na perna do vento Pelo setor eco do aeródromo Estima mais 30 segundos para ingressar Caralho, isso aqui está Ah, não sei se eu vou abastecer Não sei se eu posso abastecer Não sei se eu posso abastecer Não sei se eu não cabra, não Vou dar para chegar lá Essa é a pergunta de 1.000.000 de dólares O Bravo Delta Golf está se afastando de Itanhaém pelo corredor Papá Está cruzando 4.100 pés E a tensão para 4.500 Vai chamar na frequência de corredores o Bravo Delta Golf O Bravo Delta Golf está se afastando de Itanhaém pelo setor norte Está ingressando no corredor Papá Cruzando 4.200 pés E a tensão para 4.500 Segue na proa de Emuguaçu O Bravo Delta Golf Bom, já estou chegando aqui em Capivari Logo depois, a Americana Mais 10 minutos de voo, mais ou menos Ah, um diazinho chato para lá Bastante turbulência Ventinho de proa desde lá da praia Aqui diminuiu um pouco Aqui está mais ou menos 5 milhas só de proa Mas lá na praia eu cheguei a pegar 25 milhas Sobre a serra Então o retorno meio chatinho Mas o voo foi sensacional A receptividade do pessoal lá na base aérea de Santos foi incrível E o voo lá pelo litoral também foi bonito O problema só é essa turbulência mais em cima da serra E aqui no Planalto Então, é... Mas tudo sob controle E agora vamos ver como é que vai ser esse pouso americano E aí E aí E aí Tchau, tchau.